Fala agora a respeito de grandes eventos do agronegócio, nós estamos tendo mais um desses momentos no Brasil, lá em Campinas, no estado de São Paulo, e é para lá que nós vamos agora, eu vou conversar com o repórter Gustavo D'Ângelo, que nos traz os destaques de hoje. Boa tarde, Gustavo. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. É isso mesmo, a gente segue ao vivo aqui do Top Farmers 2022, esse grande evento que reúne os maiores produtores rurais do Brasil e grandes líderes também do nosso setor, né Fabiano? Diversos temas são abordados aqui ao longo de todo o dia, no dia de ontem também, hoje, com o segundo dia, e o encerramento do evento, e um dos palestrantes desta manhã de hoje foi o Claudair Pires, que é consultor especialista em soja e fundador da Academia da Soja, que também é conhecido como mentor dos agrônomos, e ele abordou o tema Ganhos em Produtividade e Eficiência de Produção com Revitalização do Solo. Muito boa tarde para você, Claudair. Qual foi a mensagem, então, que você quis passar aos participantes aqui hoje? O nosso painel foi sobre revitalização do solo, sobre a importância do plantio direto e sobre uma nova tecnologia aplicada às boas práticas agrícolas, mostrando que a agricultura é ambientalmente responsável, que o produtor rural já tem tecnologias que ele possa estar aplicando para ser economicamente viável, mas com respeito ao meio ambiente. Então, esse foi o tema do nosso painel, onde a gente falou sobre plantio direto, sobre uma nova tecnologia inovadora, que é o risosóio da Biocross, uma ferramenta, né? Então, a gente abordou sobre a importância do enriquecimento da microbiota do solo, para que ele fique mais fértil. Por quê? Quanto mais micro-organismos, mais fértil o solo fica. E a gente sabe que, assim, muitas pessoas têm dúvida de o que é terra e o que é solo. Só é solo se tiver vida. Então, esse foi o tema do nosso painel de hoje, onde a gente pôde expressar um pouco dessa tecnologia do risosóio para o público, para os agricultores e para os profissionais da agricultura brasileira. Claudair, e é possível ter ganhos de produtividade preservando o solo, né? Não só é possível, como é necessário. Como eu falei, né, Gustavo? Quanto mais rico o solo em micro-organismos, mais fértil ele fica. E quanto mais solo fértil, maior ele vai entregar em produtividade. Quanto maior a produtividade, mais rentabilidade para o produtor. Ou seja, isso é para mostrar a parte econômica, a parte financeira e a parte ambiental tem que andar lado a lado, tem que ter essa sustentabilidade, tem que andar junto. E os produtores, eles estão cada vez mais conscientes e adotando essas práticas sustentáveis? Sim, sim. Hoje na agricultura moderna é impossível a gente ter uma agricultura produtiva se a gente não pensar nesses três fatores, que é economicamente viável, ambientalmente responsável e agronomicamente viável também. Então, a gente falou muito sobre a reposição de calcário em áreas de plantio direto sem precisar a gente revolver o solo, porque cada vez que a gente revolve o nosso solo para incorporar um calcário, um gesso, a gente acaba acelerando a decomposição da palhada e também matando alguns micro-organismos do solo. E não é isso que a gente quer, pelo contrário. A gente quer um solo mais rico em microbiota, em micro-organismos. São práticas cada vez mais atuais e quem não adotar esse tipo de prática vai ficar para trás. Com certeza, com certeza. E agora já existe essa nova ferramenta onde ele atua nos agentes cimentantes do solo, favorecendo a criação de macro e micro poros no solo. Essa tecnologia é um produto inovador. Quem vem aqui para esse evento vem buscar inovação, vem buscar novidade, vem buscar tecnologia. E a Biocross está trazendo essa ferramenta que, sem dúvidas, já está revolucionando, mas agora está sendo difundido em larga escala para o Brasil inteiro, que é o risosóio. Tá certo, Claudinho. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. E é isso, Fabiano. Assuntos muito importantes são debatidos ao longo de todo o dia. Aqui nesse último dia do Top Farmers 2022, a gente segue acompanhando toda a programação. Eu volto com você aí no estúdio. E é isso, Fabiano.